Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom tropa, hoje chegou finalmente o dia que vocês tantos esperam, né bem? Hoje eu vou trazer pra vocês aqui galera algumas dicas, tá tropa? Experiências que eu criei solo aí, tá galera? Jogando solo versus clã pra segurar raid, tá galera? Como que eu faço pra segurar raid aí, mesmo jogando solo contra clã, contra várias pessoas, vários players, tá? Primeira coisa que vocês tem que saber, galera, não importa a sua base, tá? Óbvio, se você fizer uma base com duas paredes ali, num 2x2, você vai tomar raid questão de segundo. A sua base, galera, não precisa ser aquele mundaréu, aquela base gigantesca. O que você precisa, Platinaria, essa foi a experiência que eu cheguei, tá? Foi no ponto que eu cheguei que eu tenho certeza que eu não tomo raid fácil online, tá tropa? A primeira dica, galera, pra vocês é o muro, tropa. O muro tem que ser um pouco, não muito afastado da base e não muito perto da base, tá? E tem que ser fundação alta, Platinaria. A sua base, fundação baixa e o seu muro, fundação alta. E tem que ter também esse jarvãozinho nos cantos do muro, tá? Pode ver que tem quatro aqui, ó. Um em cada canto do muro. Tem que ter, Platinaria. Não adianta deixar de fé, ó. Tem que ocupar pra estilo. E quando tiver o titânio, upa pra titânio também, tá? Pelo menos as portas são upa pra titânio, tá tropa? Porque não deixar os caras raidarem ali, tá bom? Outra coisa também, Platinaria, os rastreadores, tá? Você tem que ter o máximo de rastreador possível. Então, se você não quer tomar raid, Platinaria, obviamente, você tem que farmar, né, Platinaria? Você não pode ser um preguiçoso. Não adianta você fazer uma base do tamanho do mapa e deixar toda de pedra ou de madeira, né? Ou por fora todo o palo pra metal de alta ou de titânio e deixar a base por dentro de pedra ou outro pedaço de madeira, esse tipo de coisa. Outra coisa. Colocar rastreador aqui em cima, ó. Tenta bugar, galera. Tenta, usa o máximo de bug possível, tá? Não precisa ter medo de tomar uma ban. Ah, bug da ban. Não, Platinaria, não tem esse negócio de bug da ban, não, tá? O que dá ban é report, Platinaria. Report. Report e usar hacker, obviamente, né, Platinaria? Isso daí tá na diretriz da comunidade lá, que é proibido, tá? Agora bug não tem nada, a única coisa que tem falando de bug é que se você usar bug, é se você descobrir um bug pra você reportar, tá? Pra melhorar o jogo. Aquela janelinha, galera, que eu falei pra vocês na construção da base ontem, essa janelinha aqui, né, pra você colocar o rastreador pro lado de fora, mata o cara, você vê que o cara tá atirando, você vai lá e... Aqui, galera, essas trapzinhas aqui também, ó. Essas trapzinhas você não precisa fabricar, tá? Você vai achar elas na sala de cartão, nas caixas na rua, você vai achar muitas dessas, galera. Quanto mais delas você tiver, melhor. Outra dica, não deixa rastreador um pertinho do outro assim, ó. O cara vem com roqueta no meio, quebra as duas rastreadoras que você tem com três tiros, entendeu? O que dá lá pro cara, o cara teria que gastar três tiros em cada uma. Ele vai gastar três tiros e vai quebrar duas. Então sempre coloca um monte, ó. Aqui, assim, você coloca aquela trapzinha, ó. E outra coisa também, galera. Trapzinha, você nunca coloca as três balas. Eu já cansei de raidar a base, cheia de rastreador, cheia de trapzinha. E tá lá com três, quatro balas. Talvez tá com setenta balas no máximo. Aqui, ó. Colocou o rastreador lá fora, matou o cara, puxa pra dentro. Porque se você deixar lá fora, o cara vai roquetar. Ou então você coloca lá fora e já fica com ela aqui, ó. Fica esperando ela matar o cara. Você vê que o cara vai roquetar, você já tá com ela na mão, que você pode colocar ela onde você quiser, ó. Ah, aqui eu caí aqui embaixo, peraí. Tá lá, a rastreadora tá lá atirando no cara. Aí o cara fica se escondendo, ó. Uma vez bugando ele, o rastreador, esse tipo de coisa. E outra coisa também, Pratina. Olha lá, você vai, constrói e pronto. O cara já não consegue mais ficar bugando. Ficar atirando nela, bugando, né, tropa? Você vê que o cara parou de atirar, você liga o rastreador de novo. O cara começou a atirar, desliga o rastreador, desliga tudo. Então é muito fácil, Pratina. Pra você segurar a raiz, você só tem que manter a calma, tá? Outra coisa. Outra dica pra vocês, tá? Manter a calma. Outra coisa. Tem um cara na torre lá na frente atirando em você, ó. Coloca a porta, não coloca a parede, coloca a porta. Pode deixar de madeira mesmo, não precisa deixar de pedra nem nada. Upa pra pedra se você quiser. Mas coloca a porta. Por quê? Porque a porta você consegue passar por ela. E se você puder ainda, coloca cadeado nela, tá, Pratina? Se você tiver tempo, né? Mas provavelmente no lado do raiz você não vai ter tempo. Tem outro cara ali do outro lado. Tem dez caras atirradando ao mesmo tempo. Constrói, se fecha aqui, ó. Mas com porta, Pratina. Se fecha com porta, tá? Pra você poder sair de qualquer lado. Aí o cara tá lá na roquetando. Pá, roquetou, quebrou a porta. Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte, ó. Pra vocês entenderem. Ó, dois, três. Três segundos pra poder recarregar uma bazuca, galera. Três segundos. Em três segundos? Vamos ver quanto tempo você demora pra quebrar, pra construir, ó. Um segundo e meio. Isso que eu mesmo tive que destruir, né? Você demora em questão de um segundo, galera. O cara demora três segundos pra poder recarregar uma bazuca. Você demora um segundo pra construir de volta. Então você vai ficar olhando o cara destruir sua base, Pratina? Não. Quebrou uma parede? Vai lá e constrói. É muito simples, Pratinovis. O cara começou a roquetar. Tem cinco, seis caras roquetando de uma vez só. Pratina, constrói. Foca na construção. Esquece PVP, pelo amor de Deus. Como que você vai ter que fazer também, ó. Você vai ter que colocar gabinete pro lado de fora da sua base. Pratina, tem que colocar gabinete pro lado de fora da sua base. Por quê? Esse estilo de muro aqui é o melhor que tem pra você segurar raid solo, tá? Você que joga solo versus play pra você segurar raid. Esse muro aqui é o melhor que tem pra você segurar raid. Porém, é o pior tipo de muro que tem pra quando você tá tomando raid. Pra quem tá te dando raid, pra eles é melhor. Por quê? Porque você coloca a torre aqui em volta da sua base e fica lá de cima da torre te matando. E pra isso, você tem que fazer com que o muro seja top pra você e pior pra eles. Então você vai ter que colocar um mundaréu de gabinete pro lado de fora, galera. O máximo possível, tá? Não coloca muito longe e nem muito perto. Vocês viram aqui que eu puxei a fundação. Eu sempre puxo aí, galera, 10 fundação. Aí quando eu vou colocar a 11 fundação nessa 11ª fundação, eu coloco o gabinete. Outra dica pra vocês também, galera. Tem muito tempo que faz isso aqui, ó. Coloca o gabinete pra lá de fora desse jeito aqui, ó. Aí, do nada, aparece uma notificação. Raid no gabinete, direto no gabinete. Aí, o cara é hack, o cara é hack. E não é hack. Pra gente, isso é um bug, tá? É um bug. Eu não sei exatamente como que faz, tá, galera? Mas eu sei mais ou menos como que faz, porque o gatinho já me mostrou, tá? Mas eu já tentei fazer e não consegui. Não sei como que faz isso daqui exatamente. Mas acontece o seguinte, galera. Os caras vêm aqui em cima, ó. Eles ficam com duas bomba-olhas na mochila ou aquela marreta, tá? Aquela marreta que tinha que quebrar de raidar. O cara vem aqui e deita aqui em cima. Cadê meu botão de deitar? Aqui, ó. O cara deita aqui em cima e parece que desloga. Alguma coisa assim. Desloga. Aí, quando ele voltar, galera, ele volta pro lobby aqui, ó. Voltou pro lobby. Ele entra no servidor de novo. Só volta pro lobby e já volta pro jogo. Quando ele voltar pro jogo, o jogo vai bugar. E o personagem dele vai entrar pra dentro da fundação. Pra dentro do teto aqui, ó. Ele vai estar aqui dentro. Aí ele já vai estar com a marreta na mão ou as duas bombolas na mochila, né? Porque ele só vem aqui e raida direto o gabinete. Pronto. Acabou o seu gabinete. Então, galera, não coloca assim, tá? Você vai colocar o gabinete lá de fora da sua base. Se você deixar desse jeito, o cara vai raidar direto o gabinete, tá? Porque é um bug que tem no jogo. Eles nunca vão arrumar isso aí. Não adianta ficar preocupado de arrumar, que eles não vão. Então, a dica é pra você colocar o gabinete lá de fora da base aqui, ó. Coloca desse jeitinho, bem pertinho aqui, ó. Depois que você vira o gabinete, o gabinete fica pro lado de fora. Você vai usar o bug do mesmo jeito. Porém, você vai usar o bug ao seu favor, né, Platinha? E não contra você. Ó lá, ó. Tá vendo? Você consegue acessar o gabinete normal. E outra coisa, Platinha. Imagina, upa o gabinete aqui, onde tá o gabinete, pra Steel, Platinha, pra Steel. Se você puder, upa a Titã também. É caro, né? Mas se você puder, upa a Titã também, tá? Nem que você deixa só duas horas pro dia, é... É, deixa no máximo ali 24 horas, tá? E depois que você fez aquilo ali, puxa a fundação até perto da base. O mais perto da base possível. Por quê? Pra não deixar nada construir perto da sua base, galera. Por quê? Quando os caras for construir torre perto da sua base, é... É torre, ele vai construir mais ou menos essa distância aqui, ó. Olha lá. Também aquele... Aquele... É... Aquele seu fur lá, galera. Mais ou menos ali, só que o cara vai conseguir construir. Então a torre vai ficar muito longe da sua base. E com isso, ó. Olha a distância e olha o tempo que ele vai gastar pra chegar lá o míssil e ele recarregar, ó. Quase quatro segundos, né, Platão? Quase cinco segundos, na verdade. Em cinco segundos. Vamos ver o que que você faz em cinco segundos, ó. Olha aí. Três segundos e meio. Dois segundos e meio. É três... Três segundos, três segundos e meio no máximo aí. Eu reconstruí o mundo. Vocês estão noção, né? Então, quando o cara... O cara dá uma roquetada até que ele recarrega, até que o míssil dele chega aqui na minha base pra explodir alguma coisa, eu já reconstruí tudo de novo. Reconstruí toda a base de novo. Então, galera, é uma coisa muito simples, tá? Você só tem que manter a calma. Ah, alvo, mas os caras estão... Tem dez caras me raidando aqui. Vou trocar PVP. É... E aí você vai lá e troca PVP, galera. Tem dez caras. Você mata um. Tem mais nove que você matar, Platão. Pelo amor de Deus, larga de ser burro. Esquece PVP, Platão. Se você tá tomando raid de um clã, o cara vai te raidar, Platão. Os caras vêm pra raidar e eles vão te raidar. A não ser que seja um clã muito... Né? A gente já sabe até o que eu vou falar, né, Tropa? Esses clãs de boot mesmo, né? Mas hoje em dia, Platão, você tem que pôr uma coisa na sua cabeça que hoje em dia dificilmente você vai achar um clã que é de iniciantes, tá? Dificilmente. Você pode achar, mas é difícil. Hoje em dia todo mundo sabe jogar, Tropa. Todo mundo. Então, tem uns caras que é bom em PVP, galera. Você olha pros caras e os caras você fala na hora. É hack. E não é. O cara é pro. O cara realmente sabe jogar. O cara é focado no PVP. Outra coisa também, galera. É rastreadores, tá? Igual eu tava falando pra vocês no começo do vídeo. Os caras deixam aqui rastreadores com 70 balas, galera. 50 balas. Cansei de raidar a base. Com 50 rastreadores. E o cara vai lá e deixa o rastreadores com 50, 60 balas. Vem 200 balas, 300 balas no máximo. Pera, o cara dá um tiro no rastreadores aí e buga ele. Um tiro só o cara descarrega. O seu rastreadores aí, entendeu? Que você vai tomar o famoso, bem. Outra coisa também, né? A base de clã, geralmente, que os caras fazem a área de PVP lá no teto da base. A área de PVP, pra gente, tem que ser embaixo, pra gente. Pelo amor deus, a área de PVP embaixo, ó. Você tá lá no teto da sua base, lá na área de PVP, ó, na base de clã. Tem outro clã de raidando, ó. Tá num clã e tem outro clã de raidando. Você vai ter que quebrar a sua própria base pra poder raidar os caras. Aí você pula pra baixo. Você pulou aqui que já tava com 100 de vida, você ficou com 50. Aí o cara vem aqui, ó. Tá só um peidinho. Se dá só um triskin na arma dele, pronto, já te matou. Aí você já ficou sem sua arma, já ficou sem seu loot, seu, sua roupa, sem nada. E já vai usar essa roupa pra te matar de novo. E vai indo. Uma hora você vai ficar sem arma. Uma hora você vai ficar sem loot nenhum. Outra coisa também, galera, uma dica muito importante, tá? Pra você não deixar os caras nem passar do muro, tropa. Nem passar do muro e isso não vai. É o que, galera? Quando os caras tá colocando bomba na parede da sua base, você vai ver uma fumacinha. Viu aquela fumacinha, Pratinho? Você já coloca a parede. Se ele tá quebrando a parede, no caso o muro aqui, ó. Se ele tá quebrando o muro, você vai ver a fumacinha que ele tá colocando. A bomba. Você já fica... Ó, aqui eu demorei que eu tô... Tô meio enferrujado, né, tropa? Mas você viu a fumacinha que o cara tá colocando bomba? Você já coloca o teto aqui, ó. Já fica preparado. Que quebrou, você já tá colocando de volta. Colocou de volta, já uva pra pedra. Por isso que eu falei pra vocês. Aquele jarvãozinho, você tem que deixar, galera. Tem que deixar. Presta atenção. Deixa eu passar uma outra dica pra vocês aqui primeiro. Vamos supor, galera, que tem oito caras roquetando ao mesmo tempo. Ou colocando bomba. Lá de longe, ó. Aí ele foi. Quebrou a parede, ó. Deixa eu colocar de volta aqui. Aí, beleza. Tem oito caras lá roquetando. Você sabe que é oito roquetando pra quebrar uma parede de ferro, né? Então os caras... Oito caras roquetando de uma vez só. Cada um roquetando uma vez. Quando a rocket chegar na sua base, vai quebrar a parede. Uma só. Aí você já fica com a parede aqui, ó. Quebrou. Caramba, quebrou a parede. Então, você já coloca de volta. E você tá aqui, ó. Na fundação, galera. Você tá protegido até na sua base. Se o cara te matar aqui dentro da sua base, ele não consegue pegar o luz que tá cheio de rastrador. Você sempre vai usar. E outra coisa também, galera. Esquece o PVP que eu falei pra vocês. E outra coisa. Não coloca isso daqui, ó. Pelo amor de Deus, Patina. Não facilita. Ah, mas é melhor pra mim subir no muro. Esse tipo de coisa. Patina, presta atenção numa coisa. É melhor pra você subir? É. E pros seus inimigos que tá te raidando. Não é melhor pra ele subir também? Sim. Então não, Patina. Não faz isso. Não facilita pra você. Porque se você facilitar pra você, automaticamente você vai estar facilitando pro seu inimigo. Você vai colocar, vamos supor, o rastrador de 12 aqui. Aquelas trapzinhas. Vou colocar isso aqui porque eu não tenho como fabricar as trapzinhas de 12. Porque eu não tenho o corpo, tá? Ah, vamos supor. O cara tá aqui, ó. O cara que tá te raidando, tá? Eu vou dar de caderno essa base. Ele tá, trocou pro VP. Então, caiu aqui embaixo. Caiu aqui embaixo. Tem duas trapzinhas de 12 ali, ó. Tá atirando. Ele vai fazer o quê? Vai ficar se mexendo. Se ele parar, ele toma. Se ele parar, ele toma. Então ele não pode parar. Tem que ficar se mexendo. Aí, do nada, você nasce aqui, ó. Você dá um tiro nas costas. Ele vai ficar doido. Na hora que você nasce do outro lado, ele vai parar pra te mirar. Na hora que ele parar pra te mirar, ele toma da 12. Dá a trap, né? Na hora que ele vai se esconder da trap, você rasga ele no meio, trocou. Mete bala. Então, ele vai ficar aqui querendo pular, ó. E não vai conseguir sair, galera. O loot vai ficar dentro dessa base. Acabou. Não tem mais o que fazer. E a vez você mata, dá uma sorte de matar o cara que tá com loot de raid. Acabou. Não tem mais o que fazer, trocou. Acaba com o raid. Dentro desse jarvãozinho, galera, nos quatro cantos do muro aí, ó. Você tem que deixar um baúzinho de madeira ou daqueles baús grandes, normal, tá? Com uma arma. De preferência, galera. Aquelas armas que tem muita munição, tá? Tipo aquela Rambão, que vai 50 munição. O AM249, que é 100 munição. E na sua base também, deixar os baús rápidos aqui, ó. Tá? Tem que ter o baú rápido, galera. O baú rápido é o quê? Uma, você abre uma porta e tá no baú ali. Um baú que depois você guarda o loot, tá? Aí você vai ali fora, pegou o loot do cara, vem aqui rapidinho, guarda o loot aqui dentro. Fecha a porta, ó. Ô, bug desgramado. Fecha a porta, pronto. Ela volta aqui dentro. Pega mais loot. Volta aqui fora, né? Pega mais loot do outro cara que morreu na trap. Na rastreadora ali. Corre aqui dentro. Já coloca o loot aqui de novo. Por quê? Toda vez que você sair pra fora da sua base, você vai tá pelado. Então você nunca vai perder o seu loot. Você só vai ganhar loot. O cara chegou aqui dentro e morreu. É, outra coisa também, ó. É, tem um cara, vamos pôr ali, ó. O cara tá vindo pra te raidar. Aí você tem uma bazuca que foi trocando PVP de bazuca com o cara. Pá, matou o cara. Qual que é a primeira coisa que você faz, platina? Você pega e vai lá buscar o luxo, né? Porém, do nada, morreu. Tem um outro platina que tava só esperando você pular. O cara foi e te matou. Você perdeu sua bazuca, perdeu sua arma, perdeu sua roupa e perdeu tudo que você tinha na mochila. Então, galera, qual que é a dica? Sempre, ó. Você deixa... Sempre tem que ter na base, tá, galera? Uma bazuca de PVP pra você trocar PVP com outro cara de PVP, de bazuca. Ó, matou o cara. Faz isso daqui, tropa, ó. Aí, retipá. Matei o cara, beleza. Matou o cara, dropa no chão. Dropa o loot no chão. Vai ficar aqui, ó. Protegido, tá cheio de rastradora na sua base. Ninguém vai vir pegar isso daqui. Se pegar, ele morre. Então, beleza. Matou o cara. Aí sim, você vai lá pegar o loot, ó. Ah, fui lá, peguei o loot, beleza. Aí você corre pra dentro da base. Vai lá, coloca no baú rápido. E fica pelado de novo. Sempre pelado. Aí pegou o loot do cara aqui. Corre pra dentro do jarvan rápido lá, do baú rápido. E guardou, pronto. Ah, mas tem um cara ali. O cara me matou. O cara te matou, ele pegou alguma coisa. Não, você tava pelado. Você guardou o loot, você dropou o loot no chão. Entende, tropa? É uma coisa muito simples, muito fácil. Só que isso é uma coisa que na hora, se você apavorar, acabou. Você não tem o que fazer. Aí se o cara te matou de volta lá, ó. Você matou o cara do PVP, você tava pelado. O cara que tava aqui escondido te matou. Você não conseguiu pegar o loot do outro. Mas ele também não conseguiu pegar o seu. Porque você foi pra lá pelado. Aí você vem aqui e coloca o rastradorzinho pra lá de fora, ó. Pensa pra gente. Pronto, acabou. Matou o cara que tava ali te esperando também. Aí você pega o loot dele e o loot do outro. Entende, tropa? Então, ó. Dentro desse jarvan, que eu tava falando pra vocês. Vocês sempre tem que deixar um baú de madeira ou um baú grande. Tem que deixar uma bazuca aí, pelo menos uma bazuca pra dividir pelos quatro cantos. Com pelo menos umas seis balas de PVP, tá, galera? Dessas rockets de PVP. Munição de bazuca de PVP, tá? É uma arma rambão, que eu falei pra vocês. Ou uma M249, que vai muita munição. Ou se for uma arma leve aí, uma use, tá? Que vai 50 munição também, 60, se você tiver com os talentos upados. Tem que ter uma arma grande, tá? Que tem arma grande, sem arma, que tenha muita munição, tá? Coloca também um rastrador, galera. E a cama, tá, tropa? Não é esse saco de dormir, não. É aquela cama grande mesmo. Usa essas dicas aí pra gente poder ter certeza que você nunca mais vai tomar raiz, tá bom? Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Se gostou, deixa o like. Valeu e fui!